Cara, não é possível, olha isso aqui, olha isso aqui família Olha aqui o bolo que ela enfiou aqui dentro, ela enfiou um bolo, é um bolo, cara, é um bolo de macarrão Vou fazer questão de mostrar esse bolo de macarrão, isso aqui é um bolo de macarrão, tá gente? Isso aqui é um... Cara, não posso jogar você sozinha na cozinha, Iaya Calma, é só... Iaya, você joga macarrão cru pra cozinhar junto, Iaya Meu Deus, você tá derramando tudo no fogão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau